Música Hoje nós vamos ter um show E eu vou fazer a primeira parte da abertura do show E, portanto, vamos abordar a atualidade E a atualidade que eu conheço é corrupta Nós transmitimos aquilo que todo angolano pensa E não tem coragem de dizer Pode falar com liberdade? Claro que sim, posso ser preso, mas também posso falar com liberdade Tiago e Orlando são algumas das caras mais visíveis De um novo clube da comédia nascido em Luanda, Angola Humor inteligente e comprometido Sem pelos na língua Para denunciar as sangrantes desigualdades que sofre o país A ONU calcula que África perde cada ano um 5% de sua PIB em corrupção E Angola está entre os países mais corruptos do mundo Según Transparencia Internacional Desde o escenario, os humoristas señalan A os que consideram culpáveis Destaca o nome, Isabel dos Santos Considerada a mulher mais rica e poderosa Do continente africano Isabel dos Santos e eu Temos uma relação muito boa Ela é rica e outro pobre Está feito Mas não, não é isso Ela fica muito chateada às vezes Quando eu gozo com ela ou com o pai dela E diz Ah! O que tu fazes não é humor O que tu fazes não é humor Não tem raza nenhuma O que eu disse Tu dizes que eu não faço humor É a mesma coisa que eu dizer Que tu não és empresária Porque tudo que tu tens Toma esse dia A ver, é uma relação muito boa A ver, é uma relação muito boa A ver, é uma relação muito boa A começar com um combate Contra a revolução Um combate contra a pobreza Acompanhamos a estes hip-hoperos A uma peculiar ruta de la corrupção Em seu município, Casenga Periferia de Luanda Nadie guarda as distâncias Ni se veem mascarillas Porque esta gravação É previa a pandemia Angolano sempre! Nos ensinam esta pequena cidade fantasma Um projeto, nos explican Del anterior presidente José Eduardo dos Santos Para realojar masivamente A los chabolistas La idea era buena, dicen Pero, como suena ocurrir en Angola La obra se parou Por supuesta falta de dinheiro O nosso espanto É que foram investidos mais de 700 milhões de euros E a obra não terminou É assim que funciona o ciclo de corrupção Cria-se projetos Põe-se dinheiro E esses projetos não terminam No orçamento seguinte O mesmo projeto volta a receber alguma verba Assim, denunciam Se roubaban Los recursos públicos En Angola Con mordidas A veces Multimillonarias A la cabeza De ese sistema corrupto Muchos le situan A ellos Los dos Santos La família Que controlou Durante décadas O poder político e económico O padre José Eduardo Gobernou 38 anos O país José Eduardo dos Santos Havia institucionalizado A corrupção A corrupção Era a principal instituição Do país Quando se retirou En 2017 Era o segundo jefe De estado africano Con mais anos En o cargo En todo esse tempo Vários de seus filhos Se enriquecieron Como seu filho José Filomeno Que está sendo juzgado Em Angola Por corrupção O Isabel La primogênita La chamada Princesa de África Que agora Vive em Londres Tudo indica Que Isabel dos Santos Estará numa condição Permanente De prófuga Fugida da justiça Em Angola Porque a sorte De la família Cambiou Quando ele João Lourenço Llegou ao poder O que fora Ministro de Defensa Condos Santos Deixou clara A prioridade De seu mandato Acabar com anos De saqueo E de impunidade Em Angola O partido chegou à conclusão De que ao longo de décadas O nosso país estava infestado De uma grande doença Que era necessário curar Vamos continuar com essa luta Já estava manchada Então não tinha outra saída Senão lutar contra a corrupção E começou com eles Corrupção Desigualdade Libertade de expressão Asuntos sérios Que cómicos como Orlando Abordam desde o humor Para fazê-los mais digeríveis A fórmula O que é chato, né? Porque não roubaram a senhora Luanda Roubaram a Angola Deve ser Angola Lix Luanda Lix É uma investigação Periodística Sobre o presunto Origen ilícito De a fortuna De Isabel dos Santos Valorada por A revista Forbes Em uns 1700 Millões de dólares A publicou A principios de 2020 O Consorcio Internacional De Periodistas De Investigación Revelava que La empresaria Habría usado Intermediarios Y Sociedades Pantalla Para desviar Fondos públicos Hacia paraísos fiscales Isabel dos Santos Ha anunciado Demandas contra El Consorcio Antes de conocerse Esas filtraciones Y cuando Ya Angola Le reclamaba Mil millones Dos Santos Se presentaba Ante la agencia Reuters Como víctima De una persecución Política All the allegations Are false There is A drive In Angola Within the political Party Within the MPLA To neutralize President dos Santos Influence In Angolan Political life And that really Comes through Conducting a campaign Very much Challenging His legacy I strongly believe That we must get The anti-corruption Fight right It is Extremely important But we must fight Corruption Where it is We mustn't use Corruption As an excuse When we want To neutralize Potential Political Competitors Rafael Márquez Es periodista Y activista Y lleva dos décadas Denunciando públicamente La corrupción En Angola El sistema Dice Era muy básico El expresidente Dos Santos Adjudicaba los contratos A golpe de decreto Los beneficiados Denuncia Eran su gente En el partido En Pelá O sus propios hijos En grande parte Das sociedades En que ela participa Aquelas mais Estruturais Inicialmente Isabel Detinha 25% Y así Dice Construyó Su imperio Su padre La nombró Presidenta De Son Angol La petrolera estatal Uno de los buques Insignia de Angola El segundo Productor De crudo En África En África Entera del país Una cadena De supermercados Los Candando Y hasta una cervecera Su marido El congoleño Sindicado Kolo Ha participado En el lucrativo Negocio De los diamantes Otra de las grandes Fuentes de riqueza Del país Todo o resto Dos negocios Que Isabel Foi fazendo Fora de Angola Básicamente Era para O branqueamento De capitais Do que era Robado en Angola Graves acusaciones Que hasta hace No mucho Solo se atrevían A hacer activistas Como Rafael Márquez O humoristas Como Tiago Costa Uno de los primeros Que apostaron Por hacer Club de la Comedia En Angola Ahora con su productora Crea contenidos De humor Y da a conocer A nuevos talentos La fiscalía Angoleña También le sigue Los pasos Hay una investigación Abierta Y la justicia Ha decretado El embargo De todas sus cuentas En Angola Y en Portugal Parte de Engenheira Isabel dos Santos Cometeu Crime de Peculato Brancamento De capitais En portada Ha intentado Recabar la versión De Isabel dos Santos Durante meses Le hemos hecho Diversas propuestas A través de personas De su entorno Pero finalmente La empresaria Ha rechazado Dar una entrevista Dos Santos Ha acusado A la justicia Angoleña De falsificar Pruebas contra ella E de usar Incluso Un pasaporte Suyo falso Con una firma Sacada de internet Del maestro De artes marciales Bruce Lee Definitivamente Que estarem Atrás De Isabel dos Santos Estarem Atrás Dos filhos Do presidente É un novo paradigma Definitivamente Pero no solo Los dos Santos Están en el punto De mira De la justicia Angoleña Ya han detenido A altos empresarios Dirigentes Del MPLA E incluso Generales Antiguamente Considerados Intocables Una campaña Contra la corrupción Que apela A toda la sociedad Mudou o presidente Non mudaron Os governantes Porque é o mesmo O MPLA Saíram uns corruptos Ficaram outros Então vai levar Algún tempo Até renovar Essa máquina Mas é un bom começo Portugal se retira Definitivamente Do continente africano Angola consiguió Su independencia En 1975 Después de más De una década De conflicto armado Contra el ejército Portugués La revolución De los claveles Que puso fin A la dictadura En ese país Aceleró El proceso Procualmente Procualmente Solemnamente Branta África e o mundo, a independência do Angola. Casi sem tregua, depois dessa guerra, veio outra, a civil, o conflito armado mais longo da África. 27 anos, com vários agentes internos e externos enfrentados. Angola se tornou no campo de batalha da Guerra Fria. A paz real não chega até 2002. O país está devastado. Na plaza da Independência, aos pés do monumento a Agostinho Neto, primeiro presidente do país, nos encontramos com um acto da OMA, uma organização de mulheres próxima ao Empelá. Sobre a corrupção, estamos a lutar, que a corrupção melhore, que a corrupção melhore as coisas. Vamos conseguir, porque cada um de nós é fiscal do outro. A corrupção melhore, 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 a corrupção melhore. Luanda foi uma das metrópoles mais caras do mundo durante o boom urbanístico, justo depois da guerra. Quando o petróleo superava os 100 dólares o barril e Angola crecia a dois dígitos, aqui nada parecia imposible. Os contrastes se acentuaram. Rascacielos no centro, yates e chalets em lujosas urbanizaciones costeras, palmeras que vinieron de Miami a 4.000 dólares cada uma. A menos de 5 quilômetros deste espectacular paseo marítimo vive Lusinda. Rascacielos no centro, e a Câmara, e a Câmara, e a Câmara. Esta é a minha casa, onde eu vivo, com os meus 4 filhos. Este é o meu 4 filho, eu tenho 10 anos. Aqui é o quarto, onde eu vivo com os meus filhos. Esta é a segunda, o primeiro aqui, a terceira. Lusinda se considera víctima directa da corrupção e do boom do ladrillo. Malvive junto a outras 500 famílias neste barrio de Chabolas em pésimas condições de salubridade. Vem, tu aqui. Compra dois gelados. Bom dia, donação. Como está? Está tudo bem. Vivo aqui nesta casa. Somos seis famílias. Seis famílias morando aqui? Sim, morando aqui, cada um com seus filhos. Os vecinos de Poboado dizem que antes viviam, humildemente, mas com dignidade, ao outro lado da bahia, em uma codiciada zona costera onde ia desenvolver outro multimillonario projeto urbanístico. Eles deixaram um dia sem previo aviso. Nós vivíamos lá na Areia Branca. E pronto, o governo precisou de espaço e não deu caso a nenhum morador. Nos bicaram, deram empurrada, deitavam tudo o que é nosso. E pronto, viemos parar por aqui. Perguntando por que nos tiramos daqui, o senhor Tavares respondeu que fomos mandados com ordem superior da empresária Isabel dos Santos, porque essa área era dele. Aqui, essa é a segunda fala de águas residuais. Pedro perdiu seu trabalho quando eles expulsaron de Areia Branca. Pero o peor vino depois. Se quedou solo, porque sua mulher e suas filhas se foram. Não soportaban as inhumanas condições de vida de Poboado. Aqui tem muitas doenças. Temos problemas de pulmonar, respiração pulmonar. Temos aqui, quando estamos no tempo chuvoso, vai vir a sarna. Temos problemas de diarreia aguda, malária. Principalmente aqui, malária é um caso certo. Todas as semanas, tem que enterrar a algum vecino. Deixaram de contar, dicen, quando superaron os 80 fallecidos. uma situação extrema que consideram intolerável em um país rico em recursos naturales. em um país. Crianças não estudam. Crianças brincam no lixo. Isso é vida para um angolano, que diz ser angolano que o país favorece, tem recursos. Nós temos o petróleo, temos muitos recursos que geram lucro. para mim vivemos assim. Nós vivemos ali, naquela ilha ali, areia branca, que as condições antes eram boas. Agora vivemos aqui, onde as condições são péssimas. Eles acompanhamos ao outro lado da bahia, a sua añorada areia branca. Aqui era a minha casa. Eu também vivi ali, ali, a 200 metros daqui. O que mais les duele é que, onde estavam suas casas, hoje não há nada. Quando João Lourenço chegou ao poder, cancelou vários projetos de Isabel dos Santos, também o previsto nas inmediações de areia branca. Eu encontrei uma fechadura já estragada, já ferrujada. Sete anos fora daqui, deu pra ver aqui. No final de muito tempo, até o teu metálico ferruja. Eu não sei se é minha, não sei se não é, mas pronto. O fato de encontrar, devemos entender que já saímos daqui há muito tempo. Por que aquele sítio continua anún? Se nós estávamos ali numa melhor condição que agora estamos. Por que não urbanizam aquilo e dão ao mesmo povo que saiu dali? Será que uma única pessoa, que é a engenheira Isabel dos Santos, tem mais direito? Tem as 500 e tal famílias para fazer o condomínio ali? Quantos doutores tem aqui? Quantas crianças estão aqui e vão crescer mal? Os filhos dela estão na mesma condição? Até quando? Vamos viver nessa condição? Até quando? Isabel dos Santos. Isabel dos Santos ha negado, sempre a través de comunicados, ser la responsable de estos desalojos. Um mil milhão de dólares que a Isabel dos Santos roubou, dava para fazer muita coisa, dava para melhorar a vida do povo, dava para aumentar a condição, o conforto do povo, dava para comprar mais lexos para os deputados. Em todo negocio corrupto, há dois partes, os que cobram e os que pagam. E se investiga uma possível trama española com duas empresas públicas presuntamente implicadas, Mercasa e Defex. O juiz de la mata da Audiencia Nacional, imputado por corrupção aos ex-presidentes de ambas companhias e outros ex-altos cargos españoles. O auto diz que a peça clave da toda essa operativa era de Oliveira Taveira, atualmente prófugo e em situação de busca e captura nacional e internacional. Buscamos em Luanda ao cidadano português Oliveira Taveira. Era o comisionista, o encargado de distribuir as mordidas multimillonarias que, presuntamente, Mercasa e Defex pagaban a políticos e altos funcionarios angoleños a cambio de contratos. Olá, boa tarde. Boa tarde. Estamos procurando ao senhor Guilherme Oliveira Taveira, de Sonadi. Sabe se ele está cá? Se não sabe. Nos atienden três trabalhadores. Comente de acordo. Está. Obrigada. Ele não está no escritório. Não está? Não, não está. Ah. Hoje, supostamente, não está. Mas, segundo seus vecinos, é fácil verle aqui, em Sonadi, uma de suas muitas sociedades de pantalla. Os trabalhadores nos prometem que lhe dirão que queremos entrevistá-lo. E, de repente, cerram a oficina. Preguntamos a Rafael Márquez por o comisionista. Você conhece esse homem, Oliveira Taveira? Conheço. Conheço bem o caso. Está a viver tranquilamente em Angola, quando tem um mandado de captura internacional e um mandado das autoridades espanholas pelo seu envolvimento nos casos de corrupção da Defex e Mercasa em Angola. Conheço rumo a um dos seus projetos. Um mercado maiorista tipo Mercamadrid. O Mercaluanda, que aqui chamam Clod, Centro Logístico de Distribuição, não está precisamente perto da capital. Uns 30 quilômetros que, com os atascos habituales, se convierten em quase uma hora. Não é fácil dar com ele. Está mal señalizado e se accede por uma pista de terra. Finalmente, o encontramos. Aparentemente terminado, mas praticamente vazio. Bom dia. Aqui se gastaron 533 milhões de dólares. De eles, mais de 20 milhões se habrían ido a sobornos, segundo as investigações do juiz español José de la Mata. Para fazer este mercado maiorista, se firmaron vários contratos millonarios. O primeiro, em 2006. O último, 10 anos depois. Estamos em 2020 e a maioria das naves estão cerradas. Entramos gravando ao Mercaluanda. Boa tarde. Somos uma equipe da televisão da España, da televisão española. É que queríamos filmar no Clod. Ah, se pode entrar. Sim? Porque tem muitas fechadas, né? Sim, sim. Algumas, porque está em curso, concurso público, não é? Para ocupação dos postos de venda. São muitas as perguntas sem resposta. Por isso, solicitamos entrevistar a algum dos jefes do Clod. O tem que autorizar, nos diz, o Ministério do Comercio. Não tem problema. É como uma unidade militar. Se não há ordem superior, nada se move aqui. Fazemos todos os trâmites que nos pedem, mas nunca nos chamam. Obrigada. Obrigada. Outro caso, poderia salpicar a empresa pública española Defex, por la venta de material a policia angoleña, coincidindo con la visita del Papa Benedicto XVI. Un contrato de 150 millones de dólares. Só um tercio, segundo o juiz de La Mata, se usou na compra do material. O resto, presuntamente, foi a sobornos e ao bolsillo de alguns dos directivos españoles da empresa de armamento. E, de novo, a peça clave é de Oliveira Taveira, fugado da justicia española. Volvemos à sua oficina, mas seguimos sem obtener resposta. Os teléfonos parecen desconectados. Por que não dá a chamada? É fundamental que, no âmbito da cooperação internacional que Angola busca para o repatriamento de capitais e de bens que foram saqueados da Angola, possa também entregar o senhor Guilherme Oliveira Taveira à justiça espanhola e internacional. Hoje a Polícia Nacional completou 44 anos. 44 anos a proteger o cidadão angolano. Também são 44 anos a corrida das Hungueiras. As Hungueiras são mulheres que venden na rua. Em muitas ocasiões, o que elas ganam é o único sustento de sua família. Sempre com um ojo na venda e outro nos policiais, a que acusam de extorsão. Quando te prende negócio, não querem dar esse negócio, mãos abertas, querem que você tenha que pegar dinheiro para pagar. Eles levam suas casas à polícia, levam para suas casas e distribuem nas famílias deles. Por quê? Porque mesmo os fiscais também vivem máis. Laurinda é uma conhecida defensora dos direitos humanos, especialmente das mulheres. Pouco han melhorado as coisas, disse, com o governo de Lourenço. Os reais problemas de Angola, o João Lourenço não está resolvendo. Nós temos problemas básicos de alimentação, de habitação. Então esse é um problema que deve ser resolvido. E a corrupção só por corrupção combater não faz sentido. Trazem dinheiro e esse dinheiro deve ser investido aqui no país. Os jovens hip-hoperos de Placa nos ensinam outro exemplo de presunta corrupção a pequena escala. Em esta tienda, a meio construir, iban a venderse periódicos. Há custado uns 40 mil euros. E olhando para o que está à volta do kiosque, muita pobreza, muita miseria, nós podíamos muito bem, com os 22 milhões de hipoãs, aproveitá-lo. Podíamos construir cá um parque infantil, um centro cultural. Também sospechan que o presupuesto pode estar inchado. Por isso já o colocaram no conhecimento da fiscalia. Tanto a alta como a pequena corrupção, afetam de forma negativa as populações. Porque são verbas que têm que ser dados um destino. Mas são dados outros destinos que muitas vezes não satisfazem aquilo que são as reais necessidades das pessoas aqui. Em um continente como o africano, com 1.200 milhões de pessoas muito jovens, muitos se veem obrigados a buscar na Europa as oportunidades que não encontram em seus países. Os países europeus sejam mais sérios na aplicação das leis anti-corrupção. De modo que a Europa não continue a ser um paraíso para aqueles que desgraçam o continente africano. Pelo Casenga, fazemos o necessário. Podemos entrar para ver a situação como a gente vive. Paulo, vecino de Casenga, nos invita a entrar em sua casa. Não é de as peores do barrio. Al menos... ...tá água e luz. Temos luz, senhora. A água tem tido algumas falhas duas vezes por semana. Aqui as dificuldades são várias. Por isso é que muitas vezes as pessoas dedicam os assaltos porque às vezes passam mal, não têm condições para alimentação. também a saúde. A tele lhes ajuda a evadir-se dos problemas do país. Então, vamos... Vamosdag-las. Vamos... Para mais,이고forda. Vamos dar permitação... Aaires e comissão, já! Foram, eu fal тебя. vice-presidente do governo, o ainda poderoso Manuel Vicente. Em Sonadi, os empleados seguem dando-nos largas. Le pedimos explicações à número 2 da Fiscalia. Como pode mover-se tranquilamente por Luanda um indivíduo buscado por Interpol? A Procuradoria não tem conhecimento da existência desse mandato de captura internacional. Mas fontes da justiça espanhola nos confirmaram que as autoridades angoleiras sí han recebido todas as comunicacións oficiales. Luanda está llena de edificios en obras, pero parados, sin obreros. Un reflexo nos explican de la crisis e também de possíveis práticas corruptas. Porque estas obras suelen ser sacos sin fondo a los que van a parar muitos milhões de dinheiro público. A corrupção é um crime que atinge proporções transnacionais. Vão além das fronteiras. O dinheiro é depositado num ápice em Angola. Daqui a nada já está em Londres. Daqui a instante está em outro país. E então envolve muitos países. Do modo que temos que consertar todos os esforços para que esta batalha seja ganha efetivamente. É um esforço de todo o mundo. Não é de um único país. É de todo o mundo. Eu, para mim, a luta de corrupção deveria começar pelo topo. Quem é que começou? Quem é que deu a ousadia para que houvesse roubos? É o José Eduardo dos Santos. Se a Isabel dos Santos tem 3 bilhões de dólares, não imaginamos quanto o pai terá, não é? Que era o capo, o tutti capo da corrupção em Angola. Em uma carta aberta difundida por outra de suas filhas, o ex-presidente negava haberse levado dinheiro público e calificava de mentiras essas acusações. Intentamos gravar sua mansão de Luanda. Nos o impiden individuos de paisano que não se identificam. Não o dizem, mas são militares, membros da sua guardia presidencial. Apenazam com detenermos apesar de que dos Santos nem vivem já aí. Em Angola sabem que saiu do país e que agora reside em Barcelona. Em concreto, neste chalete Pedralbes, barrio rico da capital catalana, ao Ministério de Exteriores não consta que tenha uma casa em propriedade. Poderia ser alquilada ou prestada. Tampou está claro que tipo de visado tem o ex-presidente que reside em España por questões médicas. Somos de Televisão Española, do programa Importada. Quisiera saber se encontra neste momento nesta residência o senhor José Eduardo dos Santos. Não. Não se encontra aqui? Não, não. não se encontra. Não será através da embaixada. Para a embaixada. Outro empleado nos conta que o ex-presidente angoleño está bem de saúde. Hace pouco que foi na Tecnón por uma prova e está bem. tratamento esse que devia ter recebido em Angola estar a receber em Angola se tivesse construído um bom sistema de saúde. A fiscalia angoleña assegura que o ex-presidente dos Santos Sedú para os amigos não tem causas pendentes em Angola. Ele tem algum processo aberto? Não, não tem, não. Não tem. Então, ele poderia votar para Angola tranquilamente? Não, não há qualquer impedimento. Não há, não. Já posso lhe mandar um... Sedú estamos contigo volta, volta vamos te prender. O que João Lourenço vem fazer é recomeçar a repor algum nível de seriedade sobre a gestão do país mas com as mesmas pessoas que pilharam o país com José Eduardo Santos. Agora daí que seja necessária muita coragem por parte do presidente para confrontar os seus próprios camaradas do MPLA e pôr alguns deles na cadeia. Aqui em África o... o... portanto o presidente tem figura de pai isso é muito importante é aquilo que o pai diz então que deve ser seguido então tem ouvido o presidente a falar contra a corrupção isso vai ficando marcado. A música clássica tem virtudes que faz portanto que retira a agressividade das crianças da tranquilidade da paz. não só aprendem música clássica também valores o objetivo é que de maiores rechacem todo o que vuela a corrupção. honestidade 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 responsabilidade responsabilidade nenhuma sociedade avança com a corrupção como ouviu uma das palavras de ordem para eles é a honestidade eles sabem que um lápis ainda que seja deste tamanho não é deles não podem ficar com eles sabem disso. A única saída para acabar com a corrupção na Angola é um mudança coletiva de mentalidade educar aos mais pequenos e também aos maiores com leções nas escolas ou com monólogos em bares ou em platos de televisão. O país parece ter uma oportunidade e os mais jovens não pensam deixar ela passar. Ouvimos que um argumento no CUNEM comandou uma marcha do MPLA contra corrupção, nepotismo e outros maus. É verdade. É verdade. um gatuno a comandar uma marcha contra o roubo. Na edição de hoje os assuntos foram quentíssimos. Minhas senhoras, meus senhores, Diogo Manuel, Bondoso, Skyte Borrabeu, Horácio Bapolo e Miguel Pinto. não perca a próxima edição porque nós também não. eu não perca o